Olha, nós vamos dando sequência aqui com o nosso programa, por quê? Porque Lucas Piccolo, nosso repórter, está dando um passeio de trem. Onde é esse trem? Porque com as férias escolares, a criançada quer brincar, né? Quer brincar, se divertir. E a Cidade da Criança, aqui em São José do Rio Preto, preparou essa atração especial. Pode andar mesmo, Lucas. Bom dia aí, você já participou, né? Então, agora já é boa tarde, tá bom? Fala aí, meu irmão. Boa tarde, Sandro. Boa tarde a todos, né? Agora já passou aí do meio-dia, já estamos no período da tarde dessa sexta-feira. E eu estou aqui, então, na Cidade da Criança, aqui na Cidade de São José do Rio Preto. Mês de janeiro, né? A criançada tem esse costume, a metade de férias fica mais em casa, mas é uma idade que a gente tem muita energia, quer sair, quer brincar. E claro que a cidade aqui, então, está promovendo uma programação especial do trenzinho aqui na Cidade da Criança. Eu estou com o Gustavo, aqui do meu lado, ele que é secretário de esportes interino da Cidade de São José do Rio Preto. Vai passar todas essas novidades aqui para a criançada, para a gente. Gustavo, muito boa tarde para você. Explica, então, para o pessoal, para os pais, para as mães, para a criançada também que está nos acompanhando, quais são essas novidades. Boa tarde, Lucas. É como você disse, né? A Secretaria de Esportes e Lazer está promovendo os passeios aqui na Cidade das Crianças com o trenzinho. E aí a programação é especial. O que muda na programação? Vai ter dias estendidos aí para a criançada brincar? Justamente. Já é de costume, né? Aos sábados e domingos, o passeio da Cidade da Criança com o trenzinho, mas optamos por promover a quinta e a sexta-feira durante o período de férias escolares. E aí, em que horário que vai funcionar? São os mesmos horários que funcionam no sábado e no domingo? Como é que funciona? Isso, os mesmos horários. Os horários, eles são das nove, das dez horas até o meio-dia, retornando das catorze até as dezesseis. Vale lembrar também, o trenzinho já está andando, inclusive, Sandro, já começou o nosso passeio, o pessoal ia mandando joinha para a câmera. Vale lembrar que para as crianças, né, tem que vir acompanhado, né, Gustavo? Sempre. Justamente. As crianças menores têm que estar acompanhado de maiores. Obrigado pelas informações, ó, o pessoal já manda um abraço. Aê, ó. Vamos andar um pouco então, Sandro, ó. Eu vou até ficar um pouco equilibrado aqui. Vamos conversar com o pessoal, então. Tá. Ó, esses dois aqui, ó, camisa de time, o outro de Homem-Aranha. Vamos cair aí. Boa tarde, qual que é o seu nome? Luan. Luan, você gosta aqui do passeio? É a primeira vez que você está vendo? Sim. E aí, o que você está achando aí da vista? Sim. Bonita a vista? Está gostando? Sim. Você é irmão dele. Qual que é o seu nome? Wesley. Wesley, é a primeira vez que vocês vêm? Como é que funciona? Não, a gente já vem aqui quase direto, porque a gente não mora muito longe. E o seu irmão gosta bastante? Vem por ele. Ele vem para brincar no escorregador, lá na água. Ah, né, vem fazer tipo um piquenique aqui. Obrigado, viu? Ó, tem esse menino aqui, Sandro, vou falar para você, hein. Qual que é o seu nome? Enzo. Enzo, você está sozinho, rapaz? Quantos anos você tem? Eu tenho 10. Está sozinho? Não, no caminho o quê? Cadê sua foto? Aqui, ó. Ah, aqui é a vó dele. É a primeira vez que você vem aqui? É. Você mora aqui em Rio Preto mesmo? Não, eu moro em São Paulo. Ah, você está aqui passeando, então, nas suas férias escolares? É. Tem de vir mais vezes? Está gostando aí do passeio? Muito, estou gostando. Obrigado, viu? Você é a vó do Enzo? Ele gosta que ele pediu para você, para trazer você aqui? Não, a gente decidiu de última hora, eu vim passear aqui. Então, está aí, Sandro, ó. Um baita passeio aqui está até meio apertado, né, para mostrar para o pessoal. O Lucas está com medo de cair. Mas está lotada a criançada aqui também. Quase bati a cabeça aqui, viu, Sandro? Eu sou um pouco alto aqui. Tem dois metros e dez, o Lucas. Mas, enfim, então, só para a gente... Não, não, não é tudo isso também, não. Mas... Ô, Lucas, me fala uma coisa. Que hora que abre aí a Cidade da Criança? Pode falar, pode falar, pera não. E começam os passeios? É tudo de graça, né? Isso. É, vamos voltar a falar com o Gustavo, então. A Cidade da Criança, Gustavo, que hora que abre? A Cidade das Crianças abre das nove horas até as dezessete. Ela funciona de terça aos domingos. Na segunda-feira, ela é fechada para manutenção. Perfeito. E aí também vale lembrar, Sandro, uma informação que o Gustavo tinha me passado. Tem tobogã, tem a fonte, tem a tirolesa para a criançada, além do trenzinho, claro. E, Gustavo, só uma pergunta que o nosso apresentador fez para a gente passar para o pessoal. Tudo de graça, a programação inteira de graça para o criançado. Tudo de graça. É só vir com a família e aproveitar a Cidade da Criança. Tem alguma data específica que vai ser a programação especial do trenzinho agora em janeiro? A programação vai até o dia 28 de janeiro. Iniciamos ontem e vai até o dia 28. Obrigado pelas informações. Viu, Gustavo? Então só para a gente finalizar, ó. Manda um tchau aí para a câmera. Valeu, Sandro! A gente fica por aqui, você toca aí do estúdio e eu vou ficar por aqui. Ele vai curtir, até porque não faz muito tempo que ele estava aí junto com a meninada, né? Bem jovem, o Lucas. Está aí curtindo. Mata a saudade, Lucas. Ei, a criançada tem que viver esse momento, porque depois que cresce, a vida não fica tão gostosa, né? São vários compromissos, muitas contas. Vida de criança tem que ser isso. E atenção, pai, mãe, avô, avó. Leva lá seu filho, seu neto, né? Para se divertir. Tem que deixar a criançada brincar. É uma ótima oportunidade, um lugar bem agradável lá.